Fala galera, vamos lá. Escarburadorzinho H30Pic mistão aqui, tampa cromada com corpo sem cromar. É do Marcos Rubic, lá de Vidal Ramos, Santa Catarina. E a gente vai... né, tá meio travado esse afogador dele. A gente vai desmontar agora aqui pra ver como é que tá o bicho, tá? De cara dá pra ver que tem férias no eixo. E vamos ver como é que tá, daqui a pouquinho eu volto pra vocês. Valeu! Bom galera, vamos lá. Estamos aqui com o carburadorzinho do Marcos. Já por incrível que pareça é um grosor mais novo. Ele é um dessa nova safra da Brozol. Não é antigo. Já tem buchas de lata, em vez de buchas de PU. Os prisioneiros eram colados. Essa aqui é a Super Bonder. E esse aqui não é prisioneiro. Esse aqui são dois pedaços de barra de rosca sem fim. Foram colocados com cola. A gente vai planear tudo. Eu vou pôr pra banhar e depois entrar em contato com o Marcos. Pra ver. O que ele quer que eu apronto. Dá pra mim voltar a PU aqui? Dá. Eu tenho que fazer o colo. Né? Pra poder voltar a PU. Então é isso. Vamos planear, vamos pôr pra banhar o bichão. Daqui a pouco eu volto mostrando planeadinho pra vocês. Valeu. Bom galera, vamos lá. Então tá aqui a tampa planeada. Tava bem feia essa tampa, hein. Aqui na parte de trás aqui tava totalmente ferrada. Eu planei o suficiente pra dar vedação. Mas se eu fosse cutucar mesmo ia mais um milímetro aqui de plane. Tá? É uma ilusão fazer isso com carburador. É um banho de cromo tão vagabundo. Que ele sai rapidinho. Mas não tá afetando nada não. Tudo planeado. Tudo certinho. Uma judiação que já é um brusol novo. Tá tão ruim o material que o carburador eu pensei que era da década de 70. Mas na realidade é um brusol novo já. É usado buchas de lata. É nem latão. Então vamos dar o banho. E depois entrar em contato com o nosso amiguinho. Advidal Ramos. Valeu. Vamos lá galera. Vamos que vamos. Isso aqui é do Marcos Rubik. Né. Olha o carburadorzinho depois do banho. Ficou um cromado meio amareladinho. Ficou legal cara. O banho que eu dou aqui. Ficou até bonitinho a tampa dele. Viu. Tava tão feia. Tão esquisita. Ficou legalzinho. Então aqui a gente tá com as ferrajezinhas pintadinhas. Eu vou ver depois aqui que eu aproveito essas ferrajes. Aproveito tudo. A boinha da Solex eu vou dar uma limpadinha aqui. Né. Aqui eixo e borboleta. Opa. Esse aqui não. O eixo e borboleta. Brosol. Olha a diferença cara. Esse aqui é um eixo original. Solex. Né. Rebatida aqui em cima. Esse aqui é um eixo original. Brosol. Desses aí. Desses novos carburadores. Eles não tem nenhum acabamento de. De recortar aqui. Ficam uns eixos gordinhos. Né. O cara só pega o eixo aqui. Faz o furo. Acabou. Dane-se. Né. O banho químico. O eixo era novo. O banho químico já acabou com o eixo. Mas você pega um eixo origem. É outro nível. Né. É terrível. 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 É que nem a borboleta. A borboleta aqui. Que tava. Já tem uma cava aqui. Já comiu toda a borboleta. Então aqui vai outra borboleta. Zera também. Que é zero origem também. Tá bom. E é isso aí. Então a gente. Tem o carburador Brosol novo. Que não tem buchas de. Opa. Como tem bucha de pêbola dentro. Ah. O Silvio ajustou as buchas. Tive que fazer o colo das buchas aqui. E ajustar. Né. Que legal. Agora ele ficou igual o fubazinho. Ó o fubazinho aqui já embuchadinho também. Com buchinha de peú. Tudo certinho. Né. Fubazinho. Grande fubazinho do Paulo. Já embuchadinho bonitinho. Esperando também o eixo. Ó. Eixinho novo. Fubazinho embuchadinho. E aqui a gente também tem o. O. Não sei o apelido que eu vou pôr nesse aqui. Né. Também já embuchadinho. Aqui eu preciso assentar o eixo ainda. Terminei de fazer o embuchamento dele agora. Mas. Agora. Ele tem embuchamento de peú também. Que nem o fubazinho. O fubazinho é uma maravilha. Ó. Pus as buchinhas novas. Eixinho novo. Já cabeceira. Ficou zerado. Né. Então vamos lá. Vamos. O fubazinho. Fica de cantinho aí. Quietinho. Que isso é muito estrelinha. Viu. O fubazinho. Né. Então aqui ó. Vamos voltar pro Marcão. Aqui agora a gente vai montar o carburadorzinho do Marcos. Tá. É. E daqui a pouquinho a gente volta. Terminar de assentar o eixo aqui. Que do fubazinho já tá assentado. Valeu. Fala galera. Vamos lá. Tá aqui o carburadorzinho do Marcos Rubik. De Vidal Ramos. Santa Catarina. Né. Então é isso aí ó. Aqui a gente fez toda a montagem. Fez aqui o embuchamento. Voltou ele pra P.U. Trocou eixo. Por boleta. Tá. Tá tudo bonitinho. As hastes são as mesmas que eu pintei. Bati uma tintinha básica. Tá bom. Tava tudo perfeito ainda. Aqui a gente trocou toda a calibração. Vícola principal. Lenta. Injetor. Só pra exerver o tubo emocionador. Microfiltro. Né. Embuchamento. Como eu falei. Eixo. Borboleta. Jogo de juntas. Reparos. Né. Agulha. Tá. Coloquei os parafusos todos novos aqui. O brilho da tampa ficou bem diferente depois do banho. Ele ficou um cromo amarelado. Ficou até bonito viu. Tava feio pra caramba essa tampa. Né. É. Enfim. Fizemos o que o meu amigo Marcos queria. Deixamos tudo zeradinho. Tudo bonitinho. E é muito prazeroso pra mim poder restaurar um carburadorzinho. Apesar que esse aqui é da safra nova da brusol. E vocês viram que ele tinha antigamente buchas de latão. Né. De lata na realidade. Não era latão. E a gente conseguiu retornar pras buchas de poliuretano. Tá. É. É um carburador que ficou muito bom. Ele vai servir aí tranquilamente o propósito dele. Tá. E eu espero que o Marcos fique satisfeito. Ok gente. Você que gostou do vídeo até agora aí ó. Dá um likezinho. Né. É. Se tem alguma dúvida. Posta nos comentários. Manda um e-mail. Da silvio.carburadores Arroba.hotmail.com Lembrando sempre o lema da minha empresa. Silvio Carburadores. Restaurando os seus sonhos. Certo. A gente também pede aí. Por favor. Pra quem quiser. Se inscrever no canal. Tá. Você as vezes visualiza os vídeos aí. Gosta. Curte a gente. Dá like. Né. Se inscreve no canal aí. Pra ajudar o Silvio. Né. Isso aí. Quanto mais inscrição a gente tiver. A gente tem mais condições. De receber incentivos do YouTube. Quais são os incentivos? Os incentivos. São ferramentas novas. Pra gente poder fazer melhores edições. Os incentivos. São justamente. Métodos melhores. Pra gente poder servir vocês mesmo. Né. Algumas coisas a mais. Que eles fornecem pra gente. No painel de controle. Algumas atividades a mais. Como por exemplo. É. Fazer um hangout. Né. É. Por exemplo. Uma livezinha. Alguma coisa assim. Eu tenho muita vontade. Só que não é tudo habilitado. Né. Então quanto mais inscrições nós tivermos. Quanto mais visualizações. Likes. O YouTube vai liberando pra gente. Tá. Então. Você que puder. E quiser. Se inscreva no canal. Deixa o likezinho. Compartilha esse vídeo aqui no Facebook. No YouTube. No Twitter. Olha. Onde você quiser. Tá bom. Aqui a gente deixou o afogador funcionando. Perfeitamente. Tudo certinho. Tá bom. Tá tudo em cima. Tudo belezinha. E é isso aí. Silvio Carburadores. Restaurando os seus sonhos. Quer bater um papo com a gente. Liga aí. 17. 3. 2. 3. 5. 3. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 9. 10. 12. 12. Valeu!